Tem dias e dias, né? Artista é um ser humano como qualquer outro É, mas pode ser também que depois da pandemia a pessoa deve ter mudado como pessoa, né? Mas também já conheci artista, meu amigo, que eu vou falar pra você aqui Você quer citar o nome de um artista assim que você... Que você foi e falou, rapaz, esse aqui, pelo amor de Deus Ah, já me decepcionei com a galerinha aí Eu passei por um episódio em 2016 Com a Simone Simaria Simone Simaria Eu, cara, inspiração total Total, total, total Até hoje eu ouço muito, né? As músicas antigas, que as novas pra mim não tá valendo de nada Tá muito ruim o repertório novo Mas as antigas mesmo, eu sou apaixonada pelo trabalho delas E tinha o sonho, assim, de ver, de presenciar um show Aí comecei a namorar com um rapaz que tocava pra elas E todos os shows que tinha em São Paulo eu acompanhava, ia com ele Uma coisa que eu detesto é ser inconveniente De estar incomodando Ele falava, fica no palco aqui no canto Eu falava, não, fica lá embaixo Não tô tocando, não é meu lugar Eu também sou assim no cu Detesto, detesto E ele meio que ciúma, então Não, fica aqui no palco comigo, tal Você não vai ficar lá embaixo, não Numa dessas vezes No Tropical Tropical Butantan No cantinho do palco, né? Totalmente sem graça Já por estar lá, porque eu sabia que não era meu lugar Tava lá porque ele pediu pra ficar lá no palco com ele Tô aqui com o celular dele filmando, tal Ele, tu quer cantar com elas? Essa é doida, é? Parece que vão deixar ali Vou pedir Quando elas estouraram Tava no auge do auge do óculos Eu não tinha esperança nenhuma Que aquilo ali ia rolar, né? Aí Ele falou, vê se eu vou pedir Fica atento aí Aí ele Ô Simária A minha namorada é cantora Faz show aqui em São Paulo Deixa ela cantar uma música com você Eu juro por Deus Ela me olhou assim Tomou na sua cabeça Mas eu já estava conformada Que não ia dar certo Pelo tamanho dela É, pelo nível, né? Tranquila ali E estava, continuei filmando o show ali Distraída Os meninos da banda Sempre comentavam, tipo assim Ah, elas tratam todo mundo mal Não tem aquele negócio de respeito, sabe? Eu sei como é que é Aquela relação de Respeito mesmo de funcionário Pra patrão Tratava Tratava todo mundo igual a cara E os meninos já meio que tinham uma rinchinha, sabe? Tanto que a maioria da época que eu conhecia Hoje não faz mais parte da banda E aí nisso que ela falou não O show prosseguiu Eu ali Assistindo o show A Simone foi dançar Descer até o chão E rasgou o macacão Que estava Saiu pra se trocar Simária ficou sozinha no palco Puxou uma música Puxou outra Na terceira ela já estava ofegante E Simone não voltava Os meninos pegou Um olhou pra cara do outro Meio que combinaram Pra puxar uma música Que ela não sabia cantar Pra ela ter oportunidade Só que ninguém me passou nada Foi eles ali Puxaram os calor porteiros Da Marília Mendonça Eu sei E ela olhou pra um lado Olhou pra um outro E não sabia pra onde ia a letra E se perdeu todinha O beck pegou Tentou dar uma força Mas não ia Não ia E eu ali, né? Lerda como sou Filmando Sem entender de nada É vem-se Mário Desse tamanho Na minha direção E que requebrando Assim O segurança já veio atrás Eu falei Agora que vai me mandar Eu já não estou No lugar correto Ela grudou assim No meu braço Bora Aí eu Tu não falou que é cantor? Tu não queria cantar? Agora cante Gente, vou chamar a menina Aqui pra cantar Não Cobri o buraco aqui Já que eu não tô conseguindo Me puxou assim Saiu me arrastando Eu sei Me deu o microfone Quando eu já senti Eu senti umas 5 mil pessoas Tremeu Ou eu canto Ou eu canto Meu amigo Puxei a música ali Aí ela meio olhou assim Tipo Sabe cantar, né? Deu aquela aliviada Aí assim, mano Voltou pro palco Eu vi que ficou Sabe aquele climinha? Eu sei O que que tá acontecendo aqui? Uma cochichando no ouvido da outra Dando risada Tipo Até no vídeo Mostra ela fazer assim Me livrei do B.O. Cara E O que era pra ser um sonho Meio que Virou um momento constrangedor demais Sabe? Aí Eu peguei a música Meio que no refrão já Cantei ali Tensa Agradeci Entreguei o microfone pra ela O menino puxou a música de novo Ela Porra No microfone Me virou Me deu o microfone de novo Ela não Realmente não sabia cantar música E eu Naquela tensão Pois no outro dia Ela pegou E mandou O Meu ex-namorado Embora da banda Você é doido, velho Você é menor Se eu já tava constrangida Com aquilo Só piorou Você ficou mais mal ainda Pelo fato de ser fã E pelo tipo Que fez seu namorado Perder o trabalho E aí Eu agoniada Querendo sair daquele palco Caiu uma menina lá embaixo Pegou Deu ver assim Pra mim Apontando, né? Ei, não sei o que Não sei o que E eu Eu já tava tensa A tensão só piorou Eu falei Pronto Deve estar toda cagada Que essa menina Tá apontando Pra mim as pernas Assim E O zip, velho Um pouquinho aberto A menina fazendo horror Pensa que você já tá nervosa O negócio só piora Mas tipo assim Eu esperava A Simone Simaria Que eu via na televisão A simplicidade da TV E não era Não existiu Totalmente diferente Tipo assim Não tinha porquê daquilo De ser da forma que foi Sabe? Oh, tu sabe cantar essa música aqui? Vamos cantar comigo? Tu não falou que era cantora? Tu não falou que queria cantar? Agora se vira Foi mais ou menos assim, sabe? E fora que você só foi cantar Meu pra cobrir o buraco Pra cobrir o buraco E quem vem por trás Nossa, participou com as coleguinhas Tal, que top Seria assim, né? Se não fosse da forma que foi Mas E daqui a cega Eu fiquei mais triste ainda Por no dia seguinte Ele ter sido mandado embora Você acha que ele foi mandado embora Porque ele quis Que foi pedir pra você cantar? Eu acho que sim, cara Você é doido No dia seguinte E não mandaram ele embora, tá? Ele viajou De São Paulo pro outro estado Quando ele chegou Tinha outro cara Com a safona no peito Em cima do palco Me ligou arrasado O que que foi? Tem um cara aqui pra tocar No meu lugar Mas o cara era o que? Ele era safoneiro da... Safoneiro Você é doido É complicado, viu, véi? É complicado E diversos outros são assim, né? Essa é a realidade O que você vê na televisão O que você vê em entrevistinha bonitinha Você vê em stories Nada disso que você imagina, né? Quando você convive mesmo É que você conhece o ser humano